O terceiro dia de agendas oficiais do governador Tarso Genro foi marcado por encontros com lideranças chinesas. Na abertura da COIFER, Reira Internacional de Investimentos da China, o governador teve breve conversa com o vice-primeiro-ministro chinês, Wang Yang. Muito honrado pela sua presença aqui, agradeço muito a recepção do seu governo. Ainda nesta terça-feira, o governador e a comitiva gaúcha foram recebidos pelo vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista. O encontro durou uma hora e tratou das possibilidades de cooperação, bem como a viabilidade de uma nova missão do Estado à China em 2014. Uma reunião importantíssima para dar sequência a esse trabalho de aproximação que está sendo feito pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, ficamos bastante satisfeitos com o fato de que o governador foi convidado a futuramente retornar e aprofundar a relação com algumas das províncias, mediadas, obviamente, pelo departamento. As decisões do último congresso do Partido Comunista, que comanda o governo, também estiveram em pauta. Ele definiu as diretrizes econômicas e, sem dúvida alguma, o grande desafio é a implementação daquele conjunto de agendas e compromissos que foram apontados por essa reunião do partido. E isso se relaciona também com o tema da cooperação internacional e o aprofundamento de relações no eixo sul. E, obviamente, o Brasil ocupa um gado destaque. Um dos destaques do segundo dia da missão à China foi a participação de Tarso Genro na Universidade do Povo. O governador falou para acadêmicos de diversas partes do mundo e salientou a sustentabilidade e a cooperação entre as nações como temas relevantes da política internacional. Não se trata de buscar modelos. Os modelos transpostos mecanicamente não dão certo nem que sejam benignos para os respectivos países. Nós temos que procurar o nosso próprio caminho. E a minha visão é que a primeira etapa desse caminho está cumprida. Nós somos um país que cresce apesar das adversidades mundiais e estamos em uma boa situação de emprego. Essa cooperação com países como a China, com a África do Sul, a organização do Mercosul, a relação do Mercosul com a União Europeia, pode ser muito bom para o Brasil e, praticamente, benigno para o Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.